Olá, meus amigos. Vamos começando mais uma vez o nosso bate-papo para levar informações boas para você, né? Então, essa semana eu recebi dos ouvintes, vocês, para falar de ansiedade, né? Porque a ansiedade, gente, é um problema, é um problema que está acometendo muitos de nós, verdade ou não é? Muitos de nós estão ficando ansiosos, ansiosos por quê? Por causa da medo da doença, medo da doença, por causa de medo de ficar doente de outra coisa e não ter hospital, por causa de medo de não ter dinheiro, né? Porque perdeu o emprego, medo de perder o emprego, medo de ter problema no relacionamento, porque ficando muito em casa, às vezes o relacionamento modifica, medo do futuro. Você está percebendo que eu comecei falando de ansiedade, presta atenção nesse detalhe. E aí eu virei para falar de medo, percebeu isso? Estava falando de ansiedade, eu virei para falar de medo. Por quê? Porque pela medicina chinesa, né? O medo, medo, insegurança, pela coisa, medo e insegurança é a raiz da ansiedade, gente. Grava isso. Medo e insegurança é a raiz da ansiedade. É através de uma sensação, de um sentimento de medo ou de insegurança que a gente acaba inconscientemente gerando a ansiedade. Que a ansiedade é uma defesa. Ansiedade é projetar-se no futuro, presta atenção, ansiedade é projetar-se no futuro para evitar o quê? Tentar evitar que aquilo que a gente está com medo e tudo aconteça. Como é que eu faço, né? Sabe, quando eu estou com medo de alguma coisa, como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não é isso que a gente fica perguntando? Muitas pessoas, eu sei, por prática de consultório, que não têm noção, percepção, sensação desse medo. Muita gente, muita gente. Não tem essa percepção, não tem essa sensação. Mas o medo existe em mim, em você, em qualquer pessoa desse planeta. Todos nós temos medo. A gente aprende a lidar com esse medo. A gente aprende a lidar com essa insegurança. E aí nós vamos vivendo. Por isso que hoje ainda eu mando muita gente para terapia. Quando eu trabalhava com terapia, eu convidava a pessoa a fazer terapia comigo, né? Porque precisa aprender a lidar com essa insegurança. Precisa lidar com esse medo. Para que esse medo não vá criar a ansiedade na tentativa de se proteger, como eu já falei. Porque o ansioso é projetado no futuro, então ele fica pensando lá. Tá, tá. Então, o meu problema é ter saúde. Então, como é que eu vou fazer para não acontecer a doença? Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou tomar vacina. Ah, eu vou tomar todas as vitaminas que existem no mundo. Ah, eu não vou sair mais de casa. Entendeu? Isso é a ansiedade. Isso acontece em qualquer momento. Você vai fazer uma entrevista de emprego da ansiedade. Você vai falar com uma pessoa que não conhece da insegurança, portanto, ansiedade. Você vai fazer uma prova da insegurança, você vai saber responder a prova, portanto, da ansiedade. Você vai falar com alguém, mas todo momento nós vivemos ansiedade, insegurança, insegurança, ansiedade, medo, ansiedade. Toda hora nós vivemos isso. Pensa comigo. Se é real ou não é. É que as pessoas não conseguem detectar isso. Então, elas ficam tomando remédio para tirar o quê? A ansiedade. Não. A gente tem que mexer aqui na nossa cuca, mexer na nossa energia, para resolver a questão do medo. Nós temos que ter menos medo, portanto, produzir menos ansiedade. Na medicina chinesa, na acupuntura, eles já falam isso há muitos anos. Há 5 mil anos os chineses falam isso, né? E falam o seguinte, a insegurança e o medo é energia do rim. Veja bem, energia do rim. Isso não quer dizer que o seu rim está doente. É energia do rim. Então, nós temos que tonificar a energia do rim. O culturista, ele precisa tonificar a energia do rim. Tonificar é aumentar a energia do rim, que aí diminui o medo e insegurança, consequentemente, diminui a produção de ansiedade, né? Como é que a gente faz para aumentar a energia do rim? Vou te dar aí as dicas para você fazer em casa, né? Olha, energia do rim, a gente tonifica, basicamente, tomando água. Por que a água? Porque a água é energia do rim. Do mesmo modo que o fogo é a energia do coração, né? A água é a energia do rim. Então, tem que tomar água. São 30 ml, em média, por quilo de peso. Então, você multiplica o seu peso por 30. Vai dar o número de litros que você tem que tomar por dia. Uma pessoa de 70 quilos tem que tomar 2 litros e 100 por dia, né? 2 litros e 100 ml por dia de água. Água pura. Ah, pode ser no suco? Pode, mas água pura é o melhor que tem. Pode ser no chá? Beleza, pode. Você pode até pôr um chá camomila, né? Um chá de erva doce, um chá de gengibre. Chá de gengibre melhora a energia do rim, né? Você pode pôr o gengibre, a água quente, fazer um chá de gengibre. Enfim, então você pode fazer isso. Você pode tonificar a energia do rim com chá. Você pode tonificar a energia do rim comendo peixe. Porque o peixe vem de dentro da água. E o peixe tem energia yin. Essa energia yin vai tonificar o rim. Presta atenção. Já falei três coisas. Água, o chá e o peixe. Tem mais uma que eu quero te falar. São as raízes, né? O que a gente entende com raízes quando o chinês fala? Raiz é tudo que vem de dentro da terra. Se vem dentro da terra, tem energia yin, que é a energia que quem está com insegurança, quem está com medo, está precisando. Energia yin, né? Você lembra que tem energia yin e tem energia yang. Então, raízes, comer raízes. Mandioca, mandioquinha, beterraba, cenoura. Tudo que vem de dentro da terra. Ou que está próximo, em cima da terra, né? Óbvio que você, quando quer a energia de um alimento, você não precisa comer muito. É um pedaço. Um pedaço de mandioca. Um pedaço de cenoura. Um pedaço de peixe. Mas, tem um detalhe. Sempre cozido. Sempre cozido. Nada frito. Nada frito. A fritura acaba estragando e dando problema para o estômago. Você sabe bem disso. A não ser que você vá fritar em óleo de coco, tirar óleo, esses outros óleos todos. Canola é o pior óleo, hein, gente? Eu estou misturando as coisas aqui, mas é bom para você saber. Canola não use, tá? Bom, então tá. Repetindo. Falei para você. Para a energia do rim. Para diminuir o medo e insegurança. Água, em torno de dois a três litros por dia. Peixe, né? Peixe. Outro. Chás. Outro. Raízes. Né? Ah, e o arroz. Arroz. Tem aquele arroz preto, né? É muito bom, porque ele é preto e ele tem energia boa para o rim. Muito boa. Ok? Energia boa para o rim, né? Nós temos na medicina chinesa complexos, fórmulas magistrais de ervas, que hoje está liberado no Brasil. Tem uma fórmula de erva que chama Liu Wei. Aí você precisa passar no médico para a gente prescrever, né? Liu Wei. O Liu Wei é uma fórmula que tonifica o rim do rim. Muito bem. Tem outras. Estou te dando um exemplo. Liu Wei. São bolinhas pequenininhas que a gente toma durante o dia. Eu tomo todo dia. Eu e minha mulher tomamos todos os dias para tonificar a energia do rim. Porque isso que eu estou fazendo aqui gasta a energia do rim. O esforço físico gasta a energia do rim. Os problemas do dia a dia gastam a energia do rim. O rim é a nossa raiz, gente. Quando você quer tonificar uma planta, você não põe adubo na raiz? Você não põe água? É isso aí. Tem que pôr água, tem que pôr adubo na raiz. No seu rim, no meu rim. Para que a gente possa ter mais saúde. Tonificou a raiz, a planta cresce, né? Tonificou a nossa raiz, a gente vive bem. Entendeu ou não? Então, veja. A ansiedade é fruto da insegurança-medo, que é fruto de uma deficiência de energia do rim e do rim. Então, o que nós temos que começar a fazer? Tratar a ansiedade? Não, tratar a energia do rim. Acho que ficou bem explicado isso, né? Acho que você entendeu com detalhe. Tonificar a energia do rim. Água, chá, peixe, raízes e ervas chinesas e acupuntura. A acupuntura tonifica muito bem a energia do rim. Tonifica muito bem. A acupuntura é fantástica. Eu tenho pacientes meus que fazem acupuntura há muitos anos. Para quê? Para tonificar a energia do rim. É, para tonificar a energia do rim. Entendeu? E aí vivem bem. Por quê? Se a raiz está boa, como já falei, a planta está boa. Tá? Pensem nessas coisas. Né? Para o YouTube, você entra lá em fator humano. Então, se você quiser ver, se inscrever para receber as outras, né? Que eu vou fazendo. Ou passar para compartilhar com algum amigo seu, algum familiar seu. Faça isso. Para eles entenderem também que hoje nós precisamos tonificar muito a energia do nosso rim, porque nós estamos num momento de muita insegurança e está consumindo o nosso rim, né? Eu não falei dos sintomas físicos do que a deficiência de rim dá. Mas tem, por exemplo, dor nas costas. Dor nas costas é a deficiência da energia do rim, tá? Só para você ter uma ideia. Tem muitos outros, tá? Então, numa outra eu falo mais para você da energia do rim. Mas o importante é tonificar a energia do rim para ter menos insegurança e ter menos ansiedade. Tá bom? Tá bom?